Música Olá, bem-vindos a mais um episódio do AASP Talks, podcast da ASP. Meu nome é Rogério Tucci. Hoje eu tenho a honra de receber aqui por um episódio muito especial o professor Rodrigo Toscano, professor de Direito Civil da Universidade Federal da Paraíba, conselheiro federal pela UAB da Paraíba. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do AASP Talks. Bom, Rogério, eu quem agradeço. É sempre um prazer muito grande colaborar com a ASP. Aliás, eu sou colaborador da ASP há muitos anos, há mais de 15 anos, nessas alturas, né? E para mim é um prazer muito grande estar aqui na ASP Talks e estar com você aqui nesse bate-papo bacana, que eu tenho certeza que a gente vai trazer informações que sejam úteis para os nossos colegas advogados, né? Que bom, muito obrigado mais uma vez. O episódio de hoje, nós resolvemos fazer o episódio em uma interface. Sim. Uma interface entre direito imobiliário e família e sucessões. Perfeito. Como que o professor especialista da área vê essa interface? É um tema que nos fóruns está toda hora em voga. Nós, advogados do Contencioso, estamos o tempo inteiro lidando com esse tipo de problema. Como que é essa interface? Vamos começar com uma pergunta mais genérica para depois a gente discutir temas mais polêmicos. Eu acho que você foi no alvo. Você foi no alvo. Realmente, essa interface ocorre todo dia e toda hora. Não só no Contencioso. No Contencioso a gente usa muito, né? Os conceitos de direito de família e sucessões com os imóveis que estão envolvidos nas disputas que nós temos entre vivos, entre marido e mulher, entre os casais de modo geral e também nas disputas sucessórias, né? Mas essa interface hoje é muito grande também, Rogério. naquela área que não é a área contenciosa, a área consultiva, né? Sim. A gente tem muita gente trabalhando no direito imobiliário hoje que tem essa forte interface com o direito de família e sucessões para fazer planejamento sucessório, né? Para organizar a vida das famílias do ponto de vista do patrimônio, né? Quer dizer, mesmo trabalho muito voltado para o extrajudicial, né? Inclusive agora mesmo o nosso projeto do Código Civil prestigia muito isso, né? A ideia de reformar o Código passa por isso, pelo prestígio do extrajudicial e o modo tal que eu vejo essa interface entre direito imobiliário, direito de família e direito das sucessões como um dos temas mais recorrentes para a advocacia civil, né? Nesse dia a dia da gente, que quando a gente trabalha com direito civil na prática dele, a gente tem uma interface muito forte entre o que nós temos de direito imobiliário e direito de família e sucessões. Demanda, demanda do advogado que trabalha nesse tipo de planejamento familiar um conhecimento multifacetado, né? Um conhecimento multifacetado. Aliás, esse é outro ponto que você vai no alvo também. Quando a gente fala daquele momento que não é propriamente do contencioso, mas sim lá do consultivo, né? E quando você fala da multifaceta do direito nessa área, hoje em dia você tem que conhecer bem direito de família, direito de sucessões, direito imobiliário, direito societário, direito tributário, direito notarial e registral, né? Quer dizer, o advogado que está trabalhando nessa área, que às vezes até pensa que pode enfrentar um momento, digamos assim, uma rota mais tranquila, na verdade ele enfrenta uma rota de autoconhecimento, né? E que à medida que o tempo passa nós temos mais gente praticando o direito nessa seara extrajudicial com todas essas temáticas que a gente está vendo aqui. Família, sucessões, tributário, societário, que eu acho que é sucessivo falar do societário, que também é outro tema que tem uma interface muito grande hoje, né? Enfim, de fato... Na mesma reunião a gente fala de regime de bens, otória conjugal, fluxo de caixa descontado, ganho de capital... Perfeitamente, perfeitamente, você tocou no outro tema que eu também acho muito interessantíssimo, que é a questão da contabilidade, né? Sim, sim. Hoje a gente começa uma reunião, o cliente diz, não, a minha dúvida é sobre sucessões. Aí você vai lá, começa a discussão sobre sucessões, de repente a discussão é sobre sucessões, sobre imobiliário, entretanto faleceu o sócio da empresa que é dona do patrimônio da família e agora a gente quer saber como é que vai fazer a avaliação da cota do sócio falecido. Aí entra todo o conceito de contabilidade, você tem que estar aí com alguém de contabilidade que vem do seu lado. Claro, claro. É como você disse, a multifaceta está presente aqui nessa área. Mas é uma área desafiante, mas acaba sendo divertida também, né? Sem dúvida. A gente ajuda muito, né? Ajuda muitas pessoas nessa área. O que a gente pode falar de temas polêmicos? Qual seria o primeiro para o nosso bate-papo de hoje? Olha, Rogério, tem sempre uma temática que chama muita atenção que diz respeito à outorga do cônjuge, né? Sim. Na venda dos imóveis, a gente sempre passa por aquela discussão sobre a outorga do cônjuge, né? Há necessidade da outorga do cônjuge, qualquer que seja o regime de bens que a pessoa esteja casada, né? No Brasil nós temos um cardápio de regime de bens, que é o regime de comunhão parcial de bens. A maior parte das vezes as pessoas estão casadas pelo regime de comunhão parcial, né? O regime de comunhão universal, que é outro regime de comunhão que nós temos. O regime de separação, que ocasiona uma série de dúvidas do ponto de vista prático, né? Você tem a separação convencional, portanto, a pessoa vai no tabelião e escolhe casar pelo regime de separação. O regime de separação obrigatória, aquele que ainda hoje você casa, se pudesse casar com menos de 16 anos, hoje está proibido, mas seria um regime de separação obrigatória. Os que não fizeram ainda partilho do patrimônio anterior, de um outro relacionamento, também precisa fazer. E agora nós temos até uma recente novidade, uma decisão do Supremo ainda desse ano, de 2024, que trata sobre o regime de separação obrigatória dos maiores de 70 anos. O Supremo parou para discutir a inconstitucionalidade. Que foi um episódio do Asp Talks, agora não vou lembrar o número. Pois é. Sim, sobre essa decisão, ela estava para sair, foi um episódio muito legal. Vale a pena assistir, já sei que vale a pena. Porque o Supremo deu uma solução interessantíssima dizendo o seguinte, olha, não é inconstitucional a regra do inciso segundo do artigo 1641 do Código Civil, que é essa que trata do casamento dos maiores de 70 anos. não é inconstitucional, mas o maior de 70 anos, ele pode escolher o regime que ele queira casar. Quer dizer, uma coisa interessante, o regime é de separação obrigatória, mas eu posso escolher qual é o regime que eu posso casar. Não tão obrigatório assim, talvez. Não tão obrigatório assim. Essa foi a solução que o Supremo encontrou para fazer uma interpretação conforme. Foi assim que, inclusive, o voto do ministro Barroso a respeito desse assunto. E ainda temos tal regime da participação final nos aquestos. Isso não é muito pedido no menu, né? Não é muito pedido no menu, praticamente em desuso no Brasil. Inclusive, aproveitando um pouco sobre a questão do projeto de reforma do Código Civil. Fica à vontade, fica à vontade. Qualquer referência ao anteprojeto é sempre bem-vinda para a gente se acostumando com ele. Com ele também. E é bem interessante porque ele vai, ele revoga o artigo que trata da separação obrigatória. Então, a gente vai, provavelmente, se passar no parlamento, a gente vai deixar de ter o regime de separação obrigatória, né? E revoga os artigos que trata do regime de participação final nos aquestos. Então, basicamente, a gente vai ter regime de comunhão parcial, comunhão universal e separação de bens com um novo formato. Inclusive, com um novo formato. Aí vem, o que é que isso tem a ver com os imóveis? Tem a ver, justamente, na hora da alienação do imóvel, né? Para alienar o imóvel, você precisa da outorga do cônjuge. E a pergunta é, preciso da outorga do cônjuge em qualquer um dos regimes, né? E há uma dúvida. O artigo que menciona esse tema especificamente é o artigo 1647 do Código Civil. E ele faz menção lá a um regime que ele chama de separação absoluta. Só que quando você vai ver no menu de regimes de bens do Código Civil, a gente não tem propriamente um regime de separação absoluta. E a ideia é qual é o regime ao qual o artigo 1647 está se referindo, né? Já que ele não usou a expressão separação apenas, que seria o ideal, ou separação obrigatória e separação convencional. E se uniformizou entre nós que, neste caso, a menção é o regime de separação convencional. O que implica dizer o seguinte, que qualquer que seja o regime de bens, haverá necessidade da outorga do cônjuge para vender o imóvel, para doar o imóvel, para trocar o imóvel. Você precisa da outorga do cônjuge. Exceto no regime de separação convencional. Aí muita gente pergunta, mas por que não a mesma regra para o regime de separação obrigatória? Porque o que aconteceu? No regime de separação obrigatória, o STJ disse que continua em vigor a súmula 377 do STF, que é de 1964. E ela, mesmo com a entrada em vigor do Código Civil atual, que é de 2002, ela continua em vigor. E essa súmula, ela fala da possibilidade de comunhão de bens adquiridos na constância do casamento pelo regime de separação obrigatória. A única coisa que o STJ fez nos últimos anos, precisamente em 2018, foi dizer o seguinte, o regime de separação obrigatória não pode ser igual de comunhão parcial. Ou seja, se eu compro um bem durante o regime de separação obrigatória, não pode ser 50% meu e 50% da minha esposa. O que deve-se fazer é provar qual foi a contribuição efetiva para a aquisição daquele bem proporcional. Então, por exemplo, o homem colaborou com... O marido colaborou com 20%. A esposa colaborou com 80%. Então, você tem 20% a 80%. Como quem está comprando precisa de segurança jurídica, e o cara não vai parar para investigar com quanto você contribuiu, quanto a sua esposa contribuiu, a lógica é, é melhor pedir a outorga do cônjuge nesse momento. Isso para o cônjuge, porque a gente tem um problema da união estável no Brasil. Claro. Que é a questão relacionada à tal outorga convivencial. Outorga convivencial. Outorga convivencial, que é a outorga do... Claro, a gente também chama de companheiro, né? O Código Civil, o projeto de reforma, uniformizou todas as menções ao companheiro, se por acaso passar, ao convivente. Convivente. Então, passaria a ser... Passaria a ser chamado só de convivente, né? Que nada mais é do que essa adaptação aí, porque também já se fez umas interpretações malucas, convivente, o que é isso e tal. Nada mais é do que a pessoa que está vivendo em união estável. Não passa disso, na verdade, não passa disso. E a outorga convivencial é a outorga de quem está vivendo em união estável. O grande lance da outorga convivencial, Rogério, é que na união estável você não tem... Você não tem como saber se o vendedor de um imóvel está ou não vivendo em união estável. Você não tem como saber disso. Você é comprador do imóvel, eu estou lhe vendendo o imóvel, você não vai contratar um detetive para saber se Rodrigo é ou não unido estavelmente com alguém. Você vai acreditar na minha declaração. E isso gerou uma interpretação interessante pelo STJ nos últimos anos. Uma interpretação bem interessante. Dizendo o seguinte, na hora que você for vender o imóvel, você vai perguntar ao estado civil do vendedor. O cara vai dizer lá, meu estado civil é solteiro. Bom, se eu sou solteiro, eu não preciso da outorga convivencial, nem conjugal, porque também não estou vivendo com ninguém. Estou declarando que sou solteiro. Entretanto, eu estou mentindo. Eu não sou solteiro. Eu vivo em união estável há 30 anos com a pessoa e vou aproveitar aquele momento ali para fraudar o meu patrimônio lá comum com essa pessoa. Isso existe aos tubos no dia a dia. Principalmente o contencioso, já era muito contencioso. E aí o que acontece? Como você não tem como saber se eu sou ou não unido estávelmente com alguém, o STJ interpreta que deve-se prestigiar a boa-fé do comprador do imóvel. Claro. Então, você é comprador de boa-fé. Se houve uma declaração falsa. Exatamente. Se eu declarei que não vivi em união estável com ninguém, embora tenha sido provocado, disse que não, você é comprador de boa-fé, então a sua boa-fé deve ser prestigiada em modo tal que não vai se conseguir a anulação do contrato de compra e venda em razão da ausência da outorga convivencial. Ou seja, caberá ao convivente que foi ludibriado, digamos assim, buscar as vias de indenização, buscar equilibrar o patrimônio através de uma indenização contra aquele que vendeu sem a outorga, digamos assim. E isso gerou um outro tema interessante aqui dentro, que é o seguinte, já que a interpretação é essa, será que existe mesmo a outorga convivencial para a venda de imóveis quando houver união estável? Porque já que o STJ interpreta que eu tenho que prestigiar a boa-fé do comprador, então aquele comprador que adquire de boa-fé, ele já necessariamente não precisaria discutir nem ser objeto de uma discussão a outorga convivencial. Ou seja, de modo geral, a gente até resume esse tema todo, toda essa explanação, para dizer o seguinte, há rigor hoje no Brasil, se não tiver outorga convivencial, você não consegue anular, porque vai prestigiar a boa-fé do comprador, e consequentemente dá para concluir que a gente não precisa de outorga convivencial nesse posto. Sim, porque se ele declarar que ele vive em união estável, 99% das vezes vai ser pedida a outorga. Vai ser pedida a outorga, exatamente. Se você declarar que sim, vive, se não, vai prevalecer a boa-fé do comprador. Na prática, a necessidade da outorga convivencial é só quando o alienante declara que vive em união estável e o negócio é ser liberado sem outorga. Perfeito. Ou na hipótese, rara, rara realmente, ou na hipótese de você tomar conhecimento que eu vivo em união estável com alguém. Por exemplo, você é meu primo. Então, você conhece a minha esposa, a minha convivente, porque a gente está ali no dia a dia, nas relações familiares. Então, você sabe que eu vivo com alguém há 30 anos, há 15 anos, há 10 anos. Sabe que eu adquiri o bem naquele intervalo. Então, depois você não pode alegar a boa-fé porque você sabia. Quebra a boa-fé. Quebra a boa-fé. Mas fora dessa hipótese, normalmente nas relações comerciais, você não vai buscar esse detalhe. Realmente, você não vai buscar esse detalhe. Se não for pessoas conhecidas, você não vai buscar o detalhe. Muito interessante. Vamos passar para outra questão polêmica? Vamos. Como está hoje a jurisprudência, qual é o entendimento do professor para compra e venda entre ascendentes? Entre ascendente e descendente? Pois é. Esse é um tema... Que precisa de autorização dos demais descendentes, pelo 496. E se for uma permuta desigual, também precisa pelo 533. 533. Também. Exatamente. Acho que é isso. 533. Aplica-se a permuta, as mesmas regras da compra e venda, fazendo, inclusive, essa menção expressa em um dos incisos lá dele. Bem lembrado. Bem lembrado. É isso aí. É isso aí mesmo. Essa é uma questão sempre muito polêmica, né, Rogério? Essa gera debate, assim, intenso no dia a dia forense, tem a ver também com o consultivo hoje, porque às vezes você vai fazer planejamento sucessório, e uma das modalidades de ajuste no planejamento sucessório é realizar a compra e venda entre ascendente e descendente. Entretanto, para fazer a compra e venda entre ascendente e descendente, você precisa dar anuência dos demais descendentes e do cônjuge do alienante. É verdade. E do cônjuge do alienante, exceto no regime de separação convencional, que esse é o único que está ressalvado, sendo bem imóvel, no caso especificamente aqui. E aí, o que acontece? Nós temos um limbo nesse ponto, em razão do período, prazo decadencial, para poder você pedir a anulação da compra e venda de um imóvel, por exemplo. Aqui a gente está... A regra é compra e venda de modo geral, do 496, né? Nós estamos tratando do artigo 496 do Código Civil, mas como o nosso assunto aqui é imobiliário, nós estamos tratando especificamente ali do âmbito imobiliário. Porque aí a questão do registro na matrícula vai ser importante, né? Vai ser importante, exatamente. Então, o pai vendeu o imóvel para o filho, precisa da concordância dos demais descendentes. Ok. Se não obtiver essa concordância, o Código Civil diz que é anulável a venda de ascendente a descendente. Mas anulável em que período decadencial, né? E aí vem a dúvida. Como nós não temos no Código Civil, no artigo 496, a regra sobre prazo, nesse ponto, o que acontece é que você pega emprestada a regra do artigo 179 do Código Civil, que diz o seguinte, basicamente, quando a lei não dispuser qual é o prazo decadencial para se anular negócio jurídico, anulável, né? Portanto, alcançado pela anulidade relativa, então você aplica o prazo de dois anos. Isso. Então, basicamente, a jurisprudência ajustou esse ponto já, né? Nessa questão. Então, prazo de dois anos. Perfeito. Mas como você já adiantou, contado a partir de quando? No caso dos imóveis, contado a partir da data que você levou o título para o registro imobiliário, né? A partir dali, conta-se dois anos pra você pedir anulação. E se não pedir, decade o direito, tá? Digamos assim, que esses são os principais pontos. Um tema que gera muito debate hoje, neste assunto especificamente, diz respeito à compra e venda de cotas de sociedade, muitas vezes, cotas de sociedade que são detentoras do patrimônio da família. Então, o que é que acontece às vezes? No planejamento sucessório, a família decide o seguinte, vamos levar todo o nosso patrimônio imobiliário para dentro de uma sociedade imobiliária, que a gente tem chamada aí de holding imobiliário, que no fundo, no fundo, é uma sociedade imobiliária. De holding mesmo, ela acaba tendo pouco, mas assim é chamada, né? Não participa em nenhuma outra sociedade, fica ali só organizando o patrimônio, aluguéis, gerando os frutos, sim. da família. Então, a rigor mesmo, é uma sociedade de administração dos bens da família. Mas vamos lá, todo o patrimônio está lá dentro, todos os imóveis, os pais foram colocando ali e tal, e chegou em determinado momento que tinha que fazer a transferência das cotas dos ascendentes para os descendentes. E a norma, o artigo 496, sobre o qual nós estamos tratando aqui, ele diz que eu preciso da outorga do cônjuge, qualquer que seja, eu preciso da outorga dos descendentes, qualquer que seja o tipo de bem. Ele não fala se é bem móvel ou imóvel. É qualquer venda. As cotas são consideradas para fins da lei como bem móvel. As cotas da sociedade, né? Mas lá dentro dessa sociedade, o ativo da sociedade é composto pelo patrimônio imobiliário da família, né? Então, o que acontece? A partir de que momento eu conto esse prazo decadencial? Aí eu vou pegar a data do registro da alteração do contrato social nas juntas comerciais, né? Então, eu fiz a venda da cota do ascendente para o descendente, registro o contrato social ou a alteração do contrato social e a partir dali eu começo a contar o prazo decadencial de dois anos, né? Isso também é um tema que chama muita atenção, é objeto de muito debate no judiciário também, todo mundo tem alguma discussão sobre esse tema, né? Ao final de tudo, né? É muito comum isso também acontecer. O que mais que a gente pode tratar de interface entre direito imobiliário e família e sucessões? Tem um tema que eu acho que é muito comum no dia a dia da gente que diz respeito à cessão de direitos hereditários, né? Tem muitos negócios... Como que funciona isso? A cessão... Não é permitida a cessão singular, porém somente... Só a universal dos direitos hereditários. Em tese, né? Quando a gente vai... O artigo que trata sobre esse assunto do Código Civil é o artigo 1793, né? Até objeto de reforma também agora por ocasião do Código Civil. Eu vou primeiro tocar no assunto como ele está hoje e depois a gente vai para o que a reforma está fazendo. É um tema realmente interessante. Veja, a cessão de direito hereditário ela ajuda muito nos negócios imobiliários. Às vezes você tem um comprador louco para comprar aquele imóvel, ele chega lá para o inventariante e diz, olha, eu estou louco para comprar o imóvel, quero fazer, quero fazer, quero empreender nesse local, mas todo mundo está com algum tipo de problema ali de relacionamento, não consegue fazer um ajuste para acordo naquele inventário, está aquela confusão enorme lá que a gente muitas vezes está acostumado a ver, não, Rogério, ali de pessoas que estão brigando. Mas, para aquele bem especificamente houve uma comunhão de interpretação, não, aqui é melhor a gente vender esse bem mesmo, vamos vender o bem. Aí você vai pegar 1793 do Código Civil e vai chegar à conclusão que ele não deixa clara essa possibilidade de você pegar um bem singularmente considerado do acervo hereditário e fazer a venda. E o que é que eu particularmente interpreto desde o começo até lá atrás em 2013, eu me lembro de ter escrito um artigo sobre esse assunto, está num livro organizado pelo desbargador Jones Figueiredo e pelo nosso amigo Mário Delgado também, os dois organizavam esse livro chamado Grandes Temas de Direito Civil lá no ano por ocasião da entrada em vigor do Código Civil de 2003, os dois ajudaram muito uma série de temas a serem desenvolvidos depois do Código Civil de 2002. E ali eu tive a oportunidade de escrever dizendo o seguinte, que o código não fala de invalidade da venda do bem singularmente considerado, ele fala da ineficácia ele fala do plano da ineficácia, da eficácia, portanto, quando eu faço a sessão, a sessão é ineficaz até que eu termine a partilha do patrimônio, mas eu posso fazer sessão de direitos hereditários de bem singularmente considerado, então, está lá ainda o objeto da partilha, houve consenso sobre aquele bem determinado, então, vai lá e faz a sessão, não há problema algum em fazer. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem um precedente dizendo que pode, o STJ confirmou dizendo que pode, inclusive vou deixar até dito aqui, Rogério, para os nossos colegas de repente se interessam também sobre esse assunto, é o recurso especial 1 milhão 809,548, 1 milhão 809,548 proveniente de São Paulo, e ficou dito o seguinte, não, pode se fazer, não há problema algum, apenas a eficácia ficar contida até que haja a finalização do inventário, né? Claro que hoje a gente já tem outras soluções para temas parecidos com esses, né? Por exemplo, cheguei à conclusão que vale a pena a gente vender um imóvel considerado singularmente ali no patrimônio da pessoa, ok? e há consenso entre os herdeiros para se fazer aquela venda especificamente, então ao invés de eu fazer uma sessão do direito hereditário, eu posso fazer uma escritura pública de inventário só com aquele bem e continuar a disputa com os outros bens ali eventualmente considerados, pode ser que o comprador diga, não, não quero a sessão, né? Que aquela, há uma, uma, digamos assim, uma frequente dúvida de pessoas que não estão muito vinculadas à área, né? Se você pode registrar no registro de imóveis a sessão de direitos hereditários, né? Muita gente, inclusive, se engana com isso, não, não, fiz uma escritura pública, posso levar ao registro. Não, a escritura pública ela vai ser eficaz para você apresentar nos autos da ação de inventário ou lá no próprio texto da escritura de inventário, né? Mas nunca levar diretamente lá no registro de imóveis para ter acesso ao fólio real diretamente. Porque a sessão não pode ser singularmente feita. Então, tem que esperar, fica condicionada. A eficácia está contida até o final da partilha. Perfeitamente. Tem um caso isolado, julgado, que chama muita atenção da gente, de um dos tribunais que autorizou a fazer, não me recordo se é o Tribunal do Distrito Federal, que autorizou a fazer o registro da sessão direto no registro de imóveis, mas num caso muito específico. Por quê? Houve a sessão antes, logicamente, da partilha, depois a família concluiu a partilha, registrou o formal de partilha, e aí a pessoa não conseguiu mais acesso para a fase, para adjudicar, digamos assim, para conseguir transmitir o bem para ele, procurando os próprios herdeiros, e aí ingressou com o pedido para fazer o registro direto nesse caso específico da sessão. Mas era um caso muito específico, bastante sugêneres, e acabou dando certo, acabou dando certo nesse caso. Parece uma solução bastante adequada. Tem muita, a sessão de direitos hereditários é uma facilitadora muito grande de negócios imobiliários. Agora, uma curiosidade que nós temos no Brasil a respeito desse assunto é que, por conta da redação do 1793, parágrafos, principalmente o parágrafo segundo e o parágrafo terceiro, há uma dúvida nessa interpretação e o que aconteceu. Boa parte dessas dúvidas foram tiradas no Brasil pelas corrigidorias locais, corrigidorias de justiça locais. Muitas delas dizendo o seguinte, não pode fazer a sessão de bem singularmente considerado e outras dizendo que pode fazer a sessão de bem singularmente considerado. Então, de fato, você acaba tendo, o provimento nacional falou da possibilidade de fazer, quer dizer, de um modo tal que você possa hoje realmente se utilizar de uma ferramenta importante para o fluxo, o trânsito normal de negócios imobiliários. Esse é um tema também que chama muita atenção. E como que vai ficar no anteprojeto? No anteprojeto. Como que está no anteprojeto? Desculpa. Ficando bem mais esclarecido, dizendo que pode, falando abertamente lá, é possível a sessão de bem singularmente considerado do acervo hereditário. Não há problema algum. Apenas a eficácia vai ficar contida até que você encerre a partilha. Na linha do que havia sido decidido no precedente do STJ. No precedente do STJ. Aliás, isso é um ponto interessante, porque a reforma do Código Civil, na verdade, outro dia, conversando com o professor Carlos Elez, ele me dizia isso. A reforma do Código Civil não traz grandes novidades. Até usou a expressão do Cazuza, é um museu, como é que o Cazuza dizia? É um museu de grandes novidades, na verdade. Na verdade, não tem muita novidade. 80% é o que você acabou de dizer. Eu pego o que está lá na jurisprudência. E atualiza. Trago o que para a lei posta. Na verdade, é isso que está sendo feito. Esse é um bom exemplo, o da sessão, o da sessão de direitos hereditários. Interessante. É. Interessante. E tem também, Rogério, uma outra questão que você já trabalhou muito na área de incorporação, já teve experiências com a incorporação. Contencioso, sim. Contencioso, né? Aqueles casos em que o terreno é permutado com a incorporadora por unidades futuras, né? É um contrato bastante usual. Poucas vezes as incorporadoras compram, acontece, mas não é toda hora que as incorporadoras compram o terreno para realizar a incorporação imobiliária. Geralmente, tem esse negócio que o terrenista, né? Exatamente. Entrega o terreno por unidades futuras, às vezes com alguma torna ou não, isso é o de menos. Exatamente. Mas como que esse contrato se relaciona com o direito de família? Existe uma, pois é, existe um ponto interessante na permuta, no local, a permuta do solo por futuras unidades ou das casas mais antigas por futuras unidades, né? Eu tenho uma aula sobre incorporação imobiliária que eu uso uma foto da Avenida Paulista em 1950. É tão interessante essa foto porque a Avenida Paulista em São Paulo só tinha casa. só tinha casa. Então, a Avenida Paulista toda completa ali de casas e ao longo do tempo o que aconteceu? Pegaram as casas, demoliram as casas e ali hoje está do jeito que está. Com raríssimas decisões, né? São poucas casas que ainda tem na Avenida Paulista, né? E isso mostra claramente que esse é um contrato muito usual no Brasil. Trocar o solo por futuras unidades, trocar um imóvel mais antigo, uma casa mais antiga que vai ser demolida por futuras unidades. Isso. O ponto que chama a atenção aqui é o contato e a interface com o direito das sucessões, né? Quando se trata da questão relacionada ao bem que vai ser objeto da permuta, mas o proprietário do bem faleceu, né? Houve o falecimento do proprietário, portanto, o falecimento do terrenista. E muita gente pergunta como é que eu faço isso, né? Eu posso trocar, ainda não tem partilha, né? E o negócio está surgindo hoje ali, eu tenho que fazer o negócio imobiliário. A incorporadora quer fazer de todo jeito, né? Então, normalmente, aquela pressão... É sempre, é sempre assim, né? A pressão que você conhece bem, né? Pressão negocial, né? Vamos fazer agora, mas não tem inventário ainda. Tem que esperar o inventário, claro, vai ter que passar pelo inventário um dia, seja judicial, seja extrajudicial, mas nada impere que eu faça a permuta, né? O ponto que chama atenção aqui é que como o bem faz parte de um acervo, um acervo do falecido, se não houver acordo, o inventário provavelmente está correndo ali em juízo, eu vou precisar de uma autorização judicial para fazer este negócio específico. Entendi. Já que eu estou usando um bem ali, especificamente... Tem que pedir um alvará. Alvará para isso, né? Exatamente. Autorização especial para isso através do alvará. A outra questão que chama atenção é, eu estou trocando o solo por futuras unidades. Eu não vou nem tocar na torna agora, que é um ponto que você tocou na sua fala, que eu acho importantíssimo também. Mas vamos guardar a torna um pouquinho mais. Eu troco o solo por futuras unidades. Então, vamos lá. Como eu sou péssimo de conta, eu vou fazer aqui uma conta fácil. Vamos simplificar. Vamos simplificar aqui a nossa conversa. A conversa é a seguinte, meu pai faleceu, a incorporadora quer fazer o negócio com a gente de todo jeito, eu sou seu irmão, nós temos mais um irmão, somos três. E aí, nosso pai não está mais aqui para fazer a assinatura dos documentos, para fazer as transmissões. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer logo uma promessa de permuta, mesmo que o bem ainda vai ser inventariado. A gente vai prometer, inclusive, regularizar através do inventário, ok? Não há problema algum nisso, né? Só que nós estamos trocando o solo que pertence a três herdeiros por futuras unidades que, na verdade, vão continuar pertencendo aos três herdeiros. Veja, vamos imaginar que a gente conseguiu trocar o solo por três apartamentos e a gente desejou fazer o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, um fica com o Rodrigo, outro com o Rogério e outro com o Roberto. Vamos botar aqui os nossos irmãos com o Zé, é o Zé de todos, né? Então, nessa hora, há uma questão interessantíssima. O meu irmão é Rafael, no caso. Rafael, pois é. Então, vamos lá. Rodrigo, Rogério e Rafael. É isso. E aí vem, vem Rogério, um caso interessantíssimo. É que surge aqui aquele assunto que nós estávamos falando da multidisciplinariedade, uma questão tributária muito corriqueira. Por quê? Se nós somos donos de um solo por herança, nós somos coproprietários do solo, em razão do falecimento do nosso pai, três sócios, três proprietários, cada um com 33%. Se eu estou trocando aquele solo por futuras unidades, então, cada uma das três unidades continua pertencendo a nós três. E aí, o que acontece? Na medida em que há um desejo nosso de eu ficar com o Rodrigo, um com o Rogério e outro com o Rafael, na verdade, nós vamos estar fazendo permuta de um terço para cada um entre nós. E se nós estamos fazendo permuta, é um novo acerto, e isso é tributário, vai pagar a ITBI. Ou, para quem for nos ouvir em outros municípios do Brasil, o ITBI é chamado ITIB também, então, vou pagar a ITBI. Aí, muita gente pergunta, mas por que a ITBI se você não tem nada oneroso no negócio? Na verdade, é um negócio oneroso. A permuta é onerosa. A permuta é um contrato oneroso. Eu estou trocando os meus 33% com os seus 33% da outra unidade. Então, vai ter que pagar a ITBI, isso aí. Muita gente, na prática, toma susto com isso, porque faz o negócio, quando vai regularizar lá na frente, o município diz, tem que pagar a ITBI. A ITBI de quê? Da transação interna que houve entre os herdeiros ali. Esse é um tema muito interessante também. Claro que eu posso fazer tanto esse contrato enquanto não houver a partilha, porque às vezes os negócios imobiliários são pressionados para isso. Outras vezes, eu posso esperar fazer a partilha e já fazer o negócio quando esse efeito, digamos, tributário, também vai acontecer. Vai acontecer do mesmo jeito. Mas eu tinha falado que a torna adiria depois. Muita gente pergunta e a torna? O que a gente vai fazer com a torna? A torna, a rigor, deveria ficar à disposição ou deve ficar à disposição do espólio. Porque se eu permutei o solo por três unidades e o incorporador ainda me pagou um troco que é a torna, essa torna tem que ficar lá guardada no espólio, em favor do espólio, para que a gente processe a partilha e partilha ao final a torna. Então, a torna lá de 900 mil, 300 Rodrigo, 300 Rogério, 300 Rafael. Lá no final do inventário. Logicamente, passando tudo por dentro ali do inventário. quando está todo mundo de acordo, as coisas são melhores. Tem muitos negócios que você consegue fazer mais facilmente quando todos estão de acordo. Mas quando há litígio, o mínimo que seja, ou desconfiança entre herdeiros, eu trabalho muito na área de direito das sucessões, a gente vê que tem herdeiro até que tem vontade de fazer acordos, mas às vezes desconfiam um do outro. Por que ele está tão bonzinho hoje aqui, está ganhando alguma coisa por fora? Sempre tem uma desconfiança nesse sentido. Sem contar que na prática nunca é múltiplo de três, né? Ah, pois é. Bem lembrado. Os cálculos complicam muito mais. Bem lembrado. E ainda tem outro ponto interessante, que são as hipóteses em que você tem filhos de outros relacionamentos, né? Então, Rodrigo, Rogério, Rafael, ok, se dão super bem. Só que o nosso pai teve um primeiro relacionamento, às vezes um relacionamento conhecido, de todos nós, nós conhecemos a mãe, né? Ou, na hipótese contrária, nós conhecemos o pai quando nós estamos trabalhando pela mãe, né? Ok, mas às vezes você é surpreendido com a presença de uma pessoa que você nem sabia que existia e que muitas vezes só aparece depois do falecimento, né? A gente tem vários casos como esse aí. É. Muitos e muitos. Agora, como fica a questão da sucessão, aqueles exemplos de multipropriedade? Ah, pois é, esse é um assunto muito interessante, né? A multipropriedade, ela chegou no Brasil em 2018, no final de 2018, né? Ela vai ser mantida por ocasião da reforma do Código Civil, tá lá mantida, com alguns ajustes que foram necessários fazer, mas pontuais. Mas a ideia da multipropriedade, e essa é uma ideia que funciona muito em áreas que são tipicamente turísticas, né? No estado de São Paulo tem a cidade de Olímpia, que é uma cidade muito conhecida, onde se tem muitos empreendimentos em multipropriedade. Ainda no Brasil, nós temos Caldas Novas, no estado de Goiás, onde se tem muitos empreendimentos com multipropriedade. E o mais famoso de todos, é um case de sucesso, inclusive nacional, é a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, que infelizmente agora está passando um abraço para os nossos amigos gaúchos, toda a força para eles. Toda a força, porque de fato estão precisando de muito apoio, agora é uma situação, principalmente o caso de Gramado, que é uma cidade extremamente turística, e o turismo tem muito a ver com o sucesso da multipropriedade, porque o que acontece é que as pessoas não querem comprar o imóvel, a pessoa quer passar uma temporada naquela determinada instância de férias ali, então eu não vou comprar um imóvel que vai ficar o ano inteiro fechado, eu não vou poder ir lá todo mês, de dois em dois meses, então o que eu faço? eu compro uma fração de tempo, essa fração de tempo ela tem duas comodidades, primeiro, se eu pegar um apartamento de, sei lá, 300 mil e dividir por frações de tempo lá que valha 30 mil, com 10 pessoas na fração de tempo, é muito mais fácil eu vender uma fração de tempo de 30 mil do que um imóvel de 300 mil, o mercado é mais largo, digamos assim, mais líquido também, pois é, e aí o que acontece? Muitas vezes você vai lá e compra a fração de tempo, vou comprar, você não está comprando o imóvel propriamente, a lei quando introduziu a mudança no Código Civil, uma lei que trouxe uma mudança para o Código Civil, ela disse, na verdade, que você tem direito a uma fração de tempo ali, e a discussão é, essa fração de tempo, ela, você vai usar essa fração de tempo ao longo do ano, por exemplo, sete dias, você vai passar lá em gramado, por exemplo, sete dias, só que você adquiriu essa fração de tempo, o tempo depois morreu, e aí vem a discussão, o que é que eu vou fazer com a fração de tempo, como é que se dá a sucessão na fração de tempo, a fração de tempo mínima da lei são sete dias, então ela admite sete, dez, quinze, vinte, trinta dias, seis meses e seis meses, enfim, o mínimo são sete sete dias, né, então a lei pensou no seguinte, poxa, se eu pegar uma fração de tempo de sete dias e começar a fazer sucessão da fração de tempo, daqui a um tempo o cara está ali podendo usar duas horas, quarta noite, só um dia, um dia a noite, não tem sentido isso, então o que é que a lei fez? Ela disse, olha, não pode haver divisão da fração de tempo, então, mesmo para o falecimento, morreu o titular da fração de tempo, ok, está lá, morreu o titular da fração de tempo, eu vou transmitir a fração de tempo integralmente para os herdeiros, então se tiver três herdeiros, eles vão receber sete dias, não vão receber dois, dois, dois e um dia dividido por três, não vai ter isso, eles vão receber sete dias, internamente entre eles eles que se virem lá, mas não pode haver... Outra relação jurídica não vão ter a fração de tempo, isso, perfeitamente, lá junto com o condomínio muito proprietário, então, essa é uma curiosidade interessante da muito propriedade, com certeza, muita gente pergunta, poxa, se eu morrer, o que é que vai acontecer? Não vai haver a divisão, inclusive a lei proíbe a ação de dissolução do condomínio muito proprietário, como a gente tem no condomínio civil. A justiça é da coisa comum. É da coisa comum, não pode. É verdade, nunca tinha parado a atenção. A lei proibiu isso aí justamente para evitar que haja um fracionamento muito grande ali daquela fração de tempo. Interessante. É um caso realmente interessante mesmo. Sabe que tem uns debates bons também nessa interface entre direito hereditário e direito das sucessões e mexe muito com direito patrimonial de família também, que são os bens que estão dentro das sociedades holdings. Como é que o cara sucede isso? Isso é uma dúvida tremenda no final das contas. Há uma na prática do contencioso que chama muita atenção às vezes é você pega as primeiras declarações de um inventário litigioso. Aí está lá. Primeiras declarações, faleceu fulano e deixou o seguinte, um carro, uma moto e deixou dez imóveis. Aí está lá. Uma casa, seis terrenos, sei lá, três apartamentos. Dez imóveis. Aí você pega para ver a certidão da matrícula, não tem nenhum imóvel no nome do falecido. E está em nome de quem? Está em nome da sociedade que ele criou para ser a titular da propriedade desses bens. Isso é muito corriqueiro, né? A gente vê as primeiras declarações mencionando os bens como se pertencesse ao falecido, quando na verdade pertence à sociedade da qual falecido é sócio. É um tema que realmente chama muita atenção. E a grande dúvida é como é que eu partilho isso? Na verdade, a partilha não é do imóvel. A sucessão se dá no âmbito do direito societário. É mais uma vez a multifaceta que você se referiu no começo da nossa conversa, né? Exato. Aqui lá vai. Vamos lá. Temos que conhecer regime de bens no casamento ou na união estável. Temos que conhecer regras sucessórias. Temos que conhecer direito tributário, que aqui é bem chato esse ponto. Às vezes, contabilidade. E tem que conhecer também direito sucessório e como você vai fazer a partilha de cotas de sociedade. Sim. Que é um tema mais específico ainda. E, Rogério, você sabe que eu gosto muito de tratar sobre esse assunto, né? Da sucessão das cotas de sociedade na nossa conversa hoje aqui, da sucessão das sociedades que são donos de imóveis. Isso é um assunto que chama muita atenção. E o que mais me causa espécie muitas vezes é quando a gente começa uma aula, por exemplo. Vamos tratar sobre a sucessão das cotas da sociedade que é dona do patrimônio da família. Vamos. Como é que eu vou fazer a entrega das cotas para os herdeiros? A lei não prevê isso. A lei não diz que morrendo o sócio você vai entregar a cota para os herdeiros. A lei diz que morrendo o sócio você vai fazer a liquidação da cota. Todo mundo toma um susto com isso, né? Quer dizer que então eu não vou ser dono da cota da sociedade que papai criou para ser a dona do patrimônio da família? Não necessariamente. Salvo se o contrato social permitir. Aí tudo bem. Aí eu vou cumprir a regra que está lá no contrato social. Aliás, esse é um temaço, digamos assim, direito das sucessões hoje. Eu acho que deveria ser um dos temas mais em voga que é a cláusula sucessória nos contratos sociais. Acho que a gente conseguiria resolver a vida de muitas famílias. Quais são os critérios para liquidação? Liquidação. Ou mesmo de manutenção dos herdeiros ali. Isso seria maravilhoso se as pessoas realmente parassem para pensar um pouco nisso aí e planejar o que é que vai fazer com o patrimônio da família, né? Muito bem. Mas a grande decepção é morreu papai, nós não vamos ser donos da cota necessariamente, podemos até ser. Quem é que vai ficar ali para cuidar da sociedade? Rogério, Rodrigo, Rafael. Beleza. Todos de acordo? Vamos manter a sociedade? Vamos. Então, a gente vai receber as cotas. Beleza, porque nós estamos de acordo para fazer isso. Sim, sim. mas a lei vai dizer Rogério quer ficar, Rodrigo não quer, Rafael não quer. Então, vamos dissolver as cotas de quem não quer ficar. E aí vai se fazer a apuração de haveres. E você recebe a sua herança numa circunstância dessa através de regras societárias de apuração de haveres. Veja, essa interface também interessante aqui, né? Você pega imobiliário, o patrimônio todo imobiliário está dentro. que às vezes são bem largas no contrato social, tem todo um contencioso sobre isso daí também, né? Sobre esse assunto por conta da valorização. Sim. Porque está lá. Na contabilidade, o imóvel principal da nossa família é um, sei lá, uma casa nos jardins em São Paulo. A casa vale 20 milhões? Vamos por aí, né? Só que lá na contabilidade do nosso pai, aliás, estava no nome dele e depois foi lá para dentro da sociedade que ele criou, está lá por 100 mil. Aí a gente vai fazer um balanço de determinação que vai levar em conta critérios contábeis, muito provavelmente e 100 mil, dependendo do que tiver dito lá no contrato. Inclusive, nesse ponto, a reforma do Código Civil ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda muito. A reforma do Código Civil traz uma mudança nessa questão para deixar esclarecido que os valores que devem ser levados em conta no balanço de determinação é o valor de mercado. Portanto, não o valor histórico necessariamente que está lá na contabilidade da empresa, da sociedade, digamos assim. Esse é um tema realmente que vai ser muito facilitado com a reforma, se a reforma passar. Isso está lá no artigo 1031 da reforma do anteprojeto, parágrafo segundo. Aí muita gente vai depois nos ouvir aqui, vai querer ver o que está lá. Você não vai encontrar lá a avaliação feita a preço de mercado, porque a terminologia correta do ponto de vista contábil, aí vem contabilidade, mais um interface interessante. A contabilidade diz que o valor tem que ser realizado a preço de saída. e o preço de saída que está lá nesse 1831 parágrafo segundo é o que determina que você tem que fazer a preço de mercado. Então, isso melhora muito. Dois aspectos. Primeiro, a sucessão dessas sociedades que têm imóveis que pertencem à família e vai ser entregue ali aos herdeiros. E facilita muito também, Angélio, a questão relacionada às partilhas em vida. Porque aqui a gente está tratando, está tratando da morte, mas muitas vezes você tem interface do assunto de sociedade patrimonial imobiliária pertencente a um casal que se divorcia. Com certeza. Tanta partilha vai se dar em vida. Eu vou levar em conta regras de direito patrimonial de família, regime de bens. e o tema é aqui, muitas vezes, como você não leva em conta o valor real de mercado, na hora da partilha, os cônjuges que não participam diretamente da sociedade acabam saindo muito prejudicados. Primeiro, porque a lei não determina que se faça a dissolução, porque o cônjuge que não é sócio não é sócio, consequentemente, não pode pedir dissolução do que ele não é sócio, vai ter que esperar um dia que a sociedade vá ser dissolvida para poder receber o seu correspondente econômico da cota, que muitas vezes não leva em conta o valor real do imóvel. Quer dizer, são temas bem complexos que aí sim envolvem direito imobiliário, questões imobiliárias, direito societário, direito tributário, porque tem muita coisa de tributário também aí, é sempre uma grande confusão tudo isso. Olha, realmente eu acho que esse episódio aqui pode servir como um manual das questões mais incandescentes hoje do direito imobiliário e sua relação com o direito de família e sucessões, muito interessante tudo, muito legal, novamente eu agradeço por ter aceitado o nosso convite, uma última palavra por gentileza. Rogério, eu que agradeço, eu ficaria aqui com você o tempo inteiro, a gente batendo papo, esse papo agradável aqui, e mais uma vez eu agradeço a você, nesse nosso tempo aqui, maravilhoso, agradeço a ASP, a nossa Associação dos Advogados de São Paulo, é uma entidade que eu tenho um carinho gigantesco, há muitos e muitos anos eu contribuo aqui com a ASP, e principalmente em poder participar do ASP Talks, para a gente bater esse papo aqui bacana, e fico à disposição sempre da associação e também de todos que vão nos ouvir aí, e saber um pouco sobre essa temática, nas nossas redes sociais, hoje em dia a gente tem a facilidade das redes sociais. A ASP Talks está lá também. Com certeza, vamos ter novas oportunidades para novos desafios, novas conversas, muito obrigado. Por hoje é isso, esse foi o nosso episódio de hoje, fiquem ligados nas redes e até a próxima, um abraço, tchau, tchau. Tchau.